Caraca! Ah, peguei. Falei na cara dele. Ah não, o tamanho do meu banho, mano! Vamos lá na pontinha. A mina se deve jogar mais pra cima. É sujo! Aí, galera! Caraca! Vou olhar pra onde você tá falando. Caraca! Vamos gastar uma oitada ali, mano. Aí, galera! Aí, pessoal! Pé, banhezinha. Mourinho chique. E é isso. E com isso a gente vai fazendo a abertura aqui do dia de hoje. Quem estiver assistindo e não estiver inscrito, aproveita pra se inscrever agora aí. E vamos fazer a soltura da bichinha. E é isso, galera! Vamos lá! Tem muito peixe pela frente aí. Valeu! E aí, doidão! E aí, doidão! A abertura! E aí, galera! Tem a banha nervosa! Olha a cor da isca também, doideira! Olha a cor da isca também, doideira! Que doido! Que barca bicha, rapaz! Que barca bicha, rapaz! Bora, rapaz! Que barca! Eu quero pescar, rapaz! Que barca! Vai pescar? E aí, pessoal! E aí, pessoal! Já é a inauguração da camisa nova! Com uma piabanha de 3,5kg! E aí! Show! Vai pra vida! A bichinha! E aí, doidão! Valeu! Doido, rapaz! Tem um tapa na minha isca! Show! E aí, pessoal! Olha a piabanha aí, violenta! Show de pescaria com essas piabanhas! Olha aí! Isso, rapaz! Doido! É muito show, galera! e carpa. Aí, piabanho marazinha, galera. A isquinha aí, ó. Mourinho, estique. Valeu. Aí, pessoal, vai para a soltura, piabanho, um potezinho já legal aqui para a região, foi para a vida. E ali, vende? Joguei. Ele ia passar também. Está tudo. Roubala. Ai, soltou. Caraca, pessoal. Vocês querem pegar banho? É. Caraca, também? Onde o sujeito quer botar a isca? É, do morante. Já observa. Mas eu vou dar de roubar, ó. Aí. Tamanho bom, hein, piabanho? É. Filho da mãe, né? E aí, galera, doidão. Acabou de perder a minha banha bonita, rapaz. Tem que amarrar no de fora ali, ó. Tem que amarrar naquela ponta ali. E aqui, porque aqui está ficando muito dentro. Fica aí, galera. Que banho voadora. Fica aí, galera. Que banho voadora. Ficou lá dentro da porquilha, tinha que rebocar. ali ó, fogo, hein aí pessoal, perdi mais uma pé-banho, passou aí, robalhinho deu as caras aí galera, robalhinho na isca doidona, do doidão cadê a isca, não vira, aí amorinho, amorinho aí galera, super bait é a isca, pode tirar doido aí o manto aí galera, Pesca Abraão aí hoje estreando a camisa nova ficou bem top, agradeço aí o Brenner que foi o design da presa viva que ele também fez a minha logo no trabalho particular que eu fiz com ele e aí junto na presa viva ele trabalha lá também, fez essa camisa top e foi pra vida valeu pessoal aí galera, vou mostrar pra vocês ó, a isquinha nova é a Red Pepper Junior, que é aí o tamanho de 10, e tem 9 gramas vamos ver aqui, aí pessoal, essa aqui é a cor que eu comprei ó, transparentaça mesmo, ó pra ver a minha mão, aliança pra ver que a água tá clara, ver qual o efeito que ela vai dar e tem as costas verdinhas e é um stick, 10 centímetros, 9 gramas, fica assim e quando trabalha ela deita aí, você pode fazer uma zara, até na subsuperfície então vou botar no snap aqui e vamos ver o que que vai dar foi essa isca que aqui nos vídeos aí pra trás o robalo aqui levou foi um modelo desse só que foi outra cor menos transparente que essa mas aí essa daqui tá muito top e eu comprei pra testar é essa pontinha aqui mesmo passo por baixo ai galera, a isca parada ai galera, o buraco aí, o famoso buraco que o doidão pegou aquele eu também peguei, por que que você tava falando do seu? ai galera, o balinho bonitinho, arrepia bichão olha quem tá aí nele, morim chique essa cor aqui galera, compra sem erro sem erro pode, pode, se quiser pode tirar dúvida com o pedro de conto lá qual é a melhor cor, sem erro vamos pra foto aí galera, pevinho bonito foi pra vida valeu aí, aí, aí pessoal tá perto do seu aí que piabanha ai, calma aí bichinho calma, 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 calma calma, calma, calma já vou te soltar, calma e garotinha boa aí galera, piabanha bonito vou fazer uma fotinha sua aí pessoal, a câmera desligada viemos aqui, ó pra tirar minha isca agarrada doidão, olho grande, jogou a isca dele, olha lá do lado da minha isca pegou a traíra que eu ia pegar quando tirasse minha isca dali, ó cadê o doidão? aí galera trairinha trairinha vida louca aí foi pra vida olha o dedo, aí isso aí doidão agora vamos atirar minha isca deixa de ser doido se controla aí aí doidão doidão, não quer pegar o peixe não opa ai ai caraca ai galera tinha como onde eu tava jogando ali tinha que sair um é tá doido aqui dá um ângulo melhor até do que lá é quer água lenta mesmo? é aí galera vou soltar do lado de cá vai pra vida bichão ai garoto valeu mais uma vez galera a isquinha morim chique galera é nois valeu deconto incrível cara já tá todo arregaçado tanto que eu já usei hehehe valeu 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 peguei um africano é sério eu joguei na cara dele ah não o tamanho do pé banho como não hã? o pé banho é o pé banho eu falei já o tamanho dela eu joguei lá onde o africano pulou comeu caraca olha só aqui tem muito aqui de uma dona não sei é só para o tempo vim galera red pepper a nova transparente vou passar pra vocês ai tem a banha bonita aqui parece esse tamanho aqui pra região aqui já é bem grande e vamos à soltura aí galera valeu nois valeu galera é tá meio seletivo é é troca forte forte toma no linha toma no linha você vai perder risco vai roubá-lo rapaz eu vi eu vi eu vi pepa bonito aí galera mais uma isquinha nova olha a isquinha doidão aí ó é rapalo o que mesmo? é rapalo o que mesmo? é sed happy é isso aí doidão vai tira logo a criatura aí toma moço é ai uuuu vai gravida valeu doidão ai tem o que é é é tem o que é 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 vai solta doidão isso olha Ronaldinho Gaúcho olha para um lado e solta o outro é é é olha estou preso eu que dei mole agora é roubalinho é é é aí galera roubalinho não aguentou o trabalho da red pepper mesmo sendo uma de uma de 10 cm e ele tem 9 cm não resistiu ai tá aí galera arrepia bichão e vai para a vida ai está espetando o sujeito vai para a vida garotão vou mostrar para vocês de novo a isca red pepper júnior é júnior quer dizer que é de 10 cm tem a baby e tem a red pepper que ai é de 11 cm e a baby é de 7,5 cm top demais valeu galera ai galera tava tentando postar aqui no instagram fazer as postadas para vocês ai mas o doidão o doidão está aqui ó tendo a ação dos peixes não deixa olha lá acabou de pegar um ao vivasso segundo segundo perdeu um ali agora olha lá que doideira novela é isso que doideira vai mostra eu vou mostrando aqui com a câmera virada enquanto eu vou arremessando lá sem olhar vai vamos ver se eu pego o dublêsinho lá tem para brincar tem doido doido tá doido doidão vai para a vida com carinho agora que está filmando você acha que eu não filmei antes não né vou botar aí para vocês verem galera como que ele soltou o último aqui ele é falso ele é sonso que eu falo né quando não está filmando olha como ele trata o peixe ó vou mostrar para vocês olha aí é muito carinho gente com os robalo é muito carinho doido rapaz ai ó ai doidão tamanho da piabanha doidão agaçou hein doidão a isquinha qual chá de rap isso ai valeu doidão cromadinha barriga laranja cromadinha na lateral e em cima azul cromado também top 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 galera olha aí e aí aí garoto o robalinho na estreia da bone galera aí sim aí garotão aí galera bone 85 na cor rosa vida louca e transparente e o bichão ai ó e tá gordinho ó mas já comeu cara ele já comeu com certeza e tá de fogo e aí vamos lá e aí garoto valeu galera obrigado quem acompanhou até agora galera a gente vai encerrando com esse peixinho aí já agradeço a quem assistiu até o final valeu mesmo e se vocês gostaram da camisa nova aí do pés cabral já deixa nos comentários o que vocês acharam já comenta aí que é a gente achou que ficou bem bacana mas eu queria a opinião de vocês também valeu galera já aproveita para se inscrever aí no canal dá aquele like maneiro e tamo junto até o próximo vídeo galera valeu valeu doidão valeu doidão tá com a camisa dele ali ó essa camisa tá com o nome normal a outra vocês vão ver o nome que tá essa aí tá com o miguel cabral a outra surpresa na próxima pescaria valeu galera valeu 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 valeu